Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e eu acabei de receber uma pergunta agora aqui no particular de uma aluna e eu vou responder para você aqui essa pergunta que eu acho que é a pergunta de muita gente, então fica aqui até o final que vai te ajudar demais. Para quem não sabe, todos os nossos alunos tem meu WhatsApp pessoal, tem também nosso grupo do Telegram e tem também lá a área de membros da Hotmart para você tirar todas as dúvidas. Então a gente está sempre conversando aqui, eu tenho aprendido muito, aliás, com os alunos aí, quero agradecer aos alunos que estão assistindo esse vídeo aqui também. E lembrando que no dia 22 do 11, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, no dia 22 do 11, que é uma segunda-feira, o Eduardo Rialto e eu, a gente decidiu abrir algumas vagas com valor promocional porque a gente está aí no mês de Black Friday, tá bom? Então é só você clicar no link que está aqui abaixo, você vai entrar dentro de um grupo de WhatsApp, é um grupo onde você vai ficar aguardando até o dia 22, a gente vai passar mais algumas informações ali dentro também, mas os nossos três treinamentos que eu afili campo, o pacote de vídeos Dark, né, para você criar vídeos Dark, e o nosso pacote de Chroma aqui com personagens, todos esses três você vai ter oportunidade de adquirir com uma condição super especial de Black Friday. Então é só você entrar aqui no grupo, ninguém vai ficar postando um monte de coisa lá, ficar te enchendo o saco, é só você aguardar que a gente vai dar mais informações lá dentro. Bom, e essa nossa aluna aí, ela fez uma pergunta para mim assim, Qual que é, o que é mais rentável? Criar vídeos para o YouTube ou criar vídeos para o TikTok? Bom, eu vou responder isso daí através de exemplos, né, que na verdade são estudos de caso, né, são a realidade e o que acontece aqui. Eu, por exemplo, eu dedico o meu tempo aqui, a grande parte do meu tempo, a criar vídeos para o YouTube e crescer vídeos nos canais que eu tenho, né. Então, esse mês aqui, graças a Deus, tem sido um mês muito bom para a gente aqui, né, tanto com AdSense, como vendas, como afiliado. Então, nossos canais Dark aí, que a gente não aparece, tem sido bons, tem tido bastante visualização. Mas para isso, o que eu utilizo? Eu utilizo Fanpage, utilizo TikTok e utilizo blogs e outros locais. Mas a minha, o meu foco sempre nesses locais, todos estão interligados um com o outro, mas o meu foco sempre é jogar tráfego para o canal. Então, se eu te falar hoje, para mim, o que me traz mais lucro hoje, né, que na verdade é mais de 90%, acho que 95% do meu faturamento aqui, é através do YouTube. Mas por quê? Porque, como eu te disse, eu utilizo essas outras redes, inclusive o TikTok, para levar tráfego para um canal do YouTube que eu tenho, que está crescendo muito. Eu já falei sobre esse canal aqui, já falei sobre várias coisas sobre esse canal aqui. Então, para mim, hoje é o YouTube. Eu tenho um outro amigo aí, né, que inclusive eu estou até fazendo mentoria com ele. Ele tem feito estrago, na verdade. Vou falar assim, o português bem claro. Ele tem feito um estrago lá através do TikTok. O que ele fez? Ele criou dezenas, acho que já tem até centenas de perfis no TikTok, já faz alguns meses. Então, ele começou a crescer muitos perfis. E agora, nesses perfis, o que ele faz? Ele faz um vídeo de vendas, ele faz live, ele faz conteúdo otimizado agora para poder gerar venda. Ele vende produtos físicos. Então, ele está vendendo demais, mas demais mesmo lá no TikTok. Ele é um cara também que tem bastante experiência no YouTube. Provavelmente, ele tem também uma renda passiva lá, através do YouTube, porque ele tem vários canais que ele faz isso já há muitos anos. Então, qual que é o mais lucrativo? Para mim, hoje, é o YouTube. Para ele, no caso, é o TikTok. E onde que está o segredo? O segredo é a rede, ou a rede social, ou a estratégia, seja o que for que você foca. Todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que o YouTube é extremamente lucrativo, quando você pega e foca. O TikTok também é extremamente lucrativo. Eu não estou aplicando a estratégia lá no TikTok, como ele aplica. Então, por isso que ele está fazendo muito, mas ele está fazendo muita grana agora, principalmente no final do ano, que ele vende produtos para você dar de presente. Enfim, ele vende muito. Então, o que eu quero deixar aqui é o seguinte. A gente está acostumado a ver muita gente falar aqui na internet. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre isso aqui nos meus vídeos, que é quando, às vezes, você está procurando algo que é o que dá mais dinheiro, entre aspas, e aí sempre você acaba assistindo um vídeo onde aquela pessoa te promete e fala hoje o que está dando dinheiro é o YouTube, hoje o que está dando dinheiro é o TikTok. E nenhum lugar dá dinheiro. Essa aqui é a verdade. A gente precisa trabalhar e fazer dinheiro, independente das redes. Eu vou deixar aqui um desafio para você. Desafio não, vou deixar uma pergunta aqui. Você acredita que fanpage, hoje em dia, dá para gerar tráfego e dá para ganhar dinheiro com fanpage? Eu tenho certeza que você tem escutado muita, muita gente falar que as fanpages no tráfego orgânico morreram. Então, dá uma olhada nisso que está aparecendo aqui. Isso aqui é uma fanpage minha, que eu estou levando tráfego para um canal meu do YouTube. E depois eu vou fazer um vídeo mais específico falando para você. Então, cuidado quando a gente escuta as pessoas falarem que isso ou aquilo funciona, isso ou aquilo é o que dá dinheiro no momento, mas tudo que você foca, você põe a mão na massa e você decide fazer de verdade, é isso que te dá dinheiro. Então, não existe que dá mais dinheiro se é o YouTube ou se é o TikTok. Os dois são extremamente, altamente lucrativos. Basta definir uma estratégia, definir depois um produto que você vai gerar o tráfego para esse produto e aí você vai ter lucro. E é claro, o YouTube, a grande vantagem do YouTube hoje é que tem o Google AdSense que você não precisa vender nada. O TikTok ainda não tem esse tipo de monetização, mas tem lá os presentes que as pessoas geram nas lives, as pessoas dão presente e o pessoal também já está ganhando muita grana com isso daí. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui abaixo. Você acha que fanpage é lucrativo ou não? Você acha que fanpage orgânica morreu? Deixa aqui que eu vou gravar um vídeo sobre isso, mostrando um pouco mais sobre a fanpage minha que eu estou utilizando. Eu vou ficando por aqui, um beijo fica com Deus e até o próximo vídeo.